O meu problema social é o pai de família trabalhando, ganhando bem, dando qualidade de vida à sua família. Nós estamos lutando para criar essas novas matrizes econômicas. E o nosso governador deu o pontapé inicial. Lá em Silves, que era uma briga gigantesca, ele conseguiu trazer a indústria do gás. Lá na Câmara Federal, o capitão Alberto Neto tem lutado para destravar a questão do potássio. E já saiu a concessão de Novo Lindo do Norte, já saiu de Itacoatiara. Logo, logo vão ser bilhões investidos no nosso estado. Isso é um emprego, gente. Lá na Câmara Federal, o capitão Alberto Neto, o povo sabe, é 2210, é voto certo. É o capitão Alberto Neto, o povo sabe, é 2210, é voto certo.